Olá, me chamo Luiz Fernando, honorado, sou brasileiro, sou da esquadra BTT Barbante, Brasileiro Top Team. Hoje eu disputo pela Fight Team Club em Lugano. É engraçado pelo belo evento e graças pela oportunidade de mostrar o meu trabalho. E te vediamo numa próxima volta, grazie. Pronti per il vertente ufficiale? Vince per KO al primo round, Luiz Fernando, honorado. E um abraço.